A loja de fragmentos é uma importante ferramenta que a gente tem no ML, já que tudo aqui é muito caro e você sabe o quanto a Montum limita os nossos recursos, BP é muito limitado, ticket é muito limitado e diamante a gente nem se fala né, é tudo caro pra caramba cara tá, então pensando nisso eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo tá, que se você ainda tem seus fragmentos de heróis cara, quais heróis vale a pena você gastar no momento atual do jogo, lembrando que a season tá acabando tá, então se você for vir aqui na ranqueada, você vai vir aqui, você vai ver que falta 14 dias para a season acabar e a atualização vem dia 20 tá, e geralmente com essa atualização também vem mudanças na loja de fragmentos, então eu quero fazer um vídeo de quais heróis vale a pena comprar nessa loja de fragmentos e quais heróis vale a pena comprar depois da loja de fragmentos atualizar tá, então ficam os dois vídeos aí completinho para vocês, você que já tem um fragmento agora, já quer gastar, você vai tomar e vai poder tomar as suas decisões com base nas minhas dicas caso você queira, beleza? Mas antes cara, se esse vídeo te ajudar já deixa o like, principalmente se inscreve, essa inscrição é muito importante para mim, ativa as notificações, eu posto gameplays, vídeos de dicas todo dia aí no canal tá, e como eu disse os diamantes do jogo são muito caros e se você quer dar uma moral para o canal e você ainda gastar menos para na hora de recarregar diamantes cara, recarrega pela Smile One cara, meu link da Smile One vai estar aí na descrição tá, você dá uma força, recarrega mais barato tá, e a loja ela é 100% confiável, eu uso nas minhas recargas, se você tiver vendo esse vídeo no dia 10 tá, tá tendo um evento dos tickets tá, vai vir um evento dos tickets aqui ó, esse aqui ó, tá dia 10, que pô, geralmente, o que que acontece? A monto um dá um ticket grátis para você rodar, mas tem um eventinho de recarga ali, que você faz uma recarga e você consegue tickets a mais cara, sim, você vai conseguir tickets a mais aí, tá, e com isso você consegue pegar outra skin cara, são até três skins que você consegue pegar, são três tickets se eu não me engano, tá, e aí você com a recarga da Smile One você consegue e você ainda vai economizar cara, tá, então se você quiser dar uma moral aí, tá aí tudo na descrição, minhas redes sociais também, canal de live, faço live todos os dias 18, lá no canal de cortes e na Twitch, tá, se você quiser escutar uma musiquinha comigo, é na Twitch, no canal de cortes lá, a gente faz uma live sem música, é mais suave, tá, então é isso mano, recados dados, vamos porque vamos para o vídeo, beleza, a gente sabe galera, que os fragmentos são muito limitados, tá, por isso você tem que gastar com sabedoria, e hoje esses são os heróis que a gente tem na loja de fragmentos cara, tá, e mano, são muitos heróis bons velho, muitos heróis bons mesmos, tá, antes de eu continuar aqui, você tem que ter uma coisa em mente, cara, você tá com heróis aleatórios, tá, você não tem uma ideia em mente, eu vou te dar meio que um rumo aqui, tá, você quer heróis com mecânica ou algo mais simples, e você joga em qual posição, tá, ah Rick, eu não tenho posição ainda, cara, arruma aquela que você mais gosta de jogar antes de você decidir, tá, arruma aquela posição que você mais, mais tem afinidade, que você mais joga bem, tá, por exemplo, a minha é a jungle, tá, então eu adoro jogar na jungle, eu gosto muito dessa posição, por isso ela é minha posição favorita aí no jogo, então se eu fosse escolher, eu escolheria um herói da jungle, tá, hoje em dia eu opto por heróis mais simples, tá, porém, é, eu gosto de heróis com mecânica também, tá, então você tem que levar essa linha de pensamento, então, cara, vê o que você quer primeiro, o que você realmente quer antes de seguir essas dicas, beleza, então vamos que vamos, eu vou dar minha opinião sobre cada um dos heróis, se vale a pena ou não, tá, aqui a maioria desses heróis são muito, muito bons, tá, então vamos fazer o primeiro adendo aqui, quais heróis não comprar com certeza aqui nessa loja, Odete, galera, em hipótese alguma gaste 32k de BP na Odete, em hipótese alguma, escuta o que eu tô te falando, nunca faça isso, tá, primeiro, a Odete você não consegue comprar ela com BP, né, não dá, não dá pra comprar ela com BP, tá, então o que que acontece, ela aqui com 120 fragmentos, a Muntum está simulando que ela custaria 32k, mas é ridículo, tá, tem dois eventos que a Muntum dá a Odete de graça, o primeiro é quando você cria a conta e tem o evento do espelho da Odete, se você não pegou ela por ali, não tem problema, cara, não pega pro fragmento, você tem o boa sorte, tá, e aqui na loja da sorte, isso aqui você vai juntar eventualmente, foi assim que eu peguei a Odete nessa conta, inclusive, que é a minha principal agora, tá, foi assim que eu peguei a Odete, cara, não gasta 120 de BP com a Odete, você vai estar cometendo um crime, mano, ela tá de graça aqui, e depois de um tempo, essas pedras aqui, ó, elas vão sobrar, você não vai ter mais nada pra fazer com elas, porque são três skins que a gente tem, possivelmente vai lançar uma quarta, que é a da Lolita, tá, que eventualmente vão entrando e saindo daqui, porém, é aquilo, mano, vai chegar o momento que você vai ter todas essas skins, você vai ter a Odete, que o herói não muda nunca, tá, e isso vai fazer com que você tenha gasto seus BPs, seus fragmentos tão raros à toa, tá, então, tenho isso em mente, nunca comprem a Odete, tá, também nunca comprem, nunca comprem heróis de 100 fragmentos, tá, eu não vou mostrar o cálculo de matemática aqui, tá, mas ele simplesmente não bate, um herói de 100 fragmentos, ele custa 24k de BP, certo, um herói de 120 fragmentos custa 32k, se você for fazer uma divisão, tá, de 5 e 4 partes, você vai ver que não vai bater, tá, os heróis que custam 24k de BP, eles teriam que custar 80 fragmentos, mas a Monton coloca 100, tá, então, basicamente é o seguinte, confia no que eu estou falando, é mais fácil você juntar 24k de BP e gastar o BP pra comprar o herói, do que você juntar 100 fragmentos, tá, 100 fragmentos é difícil de juntar, tá, então é melhor você juntar mais 20 pra comprar um herói de 32k, do que você gastar 100 num herói de 24k de BP, se o seu intuito é ter todos os heróis do jogo, você tem que escutar o que eu estou falando, Fanny, em hipótese alguma, compre ela por fragmentos, quer comprar a Fanny, junta BP, não gasta seus fragmentos na Fanny, não vale a pena, os heróis de 32k são muito difíceis de pegar e 120 fragmentos é em relação a 100, é bem mais de boa, vai por mim, confia na Cal, então a Fanny você descarta, tá, então não vale a pena comprar a Fanny e não vale a pena comprar a Odete, beleza? Estes, mesma ideia, não compre o Estes, vai comprar o Estes, compra por BP, tá, nunca compre heróis de 100 fragmentos, só compre heróis de 120, tá, não compre o Estes, vai pegar, junta 24k de BP e compra o Estes na loja, que é muito melhor, tá, gaste seus fragmentos com sabedoria, tá, então esses são os três que eu não recomendo você pegar pelos fragmentos, tá, então vamos lá, heróis de 120 que eu não recomendo você comprar, o Veil é o que eu menos recomendo aqui, tá, o Veil é o herói horrível, tá, quem joga de Veil, cara, geralmente não sabe jogar o jogo, ele é um herói de combo que parece simples, mas ele não é, ele é inútil até o level 4, tá, ele tem um early game horrível, ele vai ser útil lá no late game, tá, com pessoas que saibam se posicionar e saibam jogar de Veil, no geral ele é um herói ruim, velho, tá, e pra você que joga LoL, ele é tipo o Yasu, tá, ou o cara vai feedar, ou o cara vai carregar, tá, e vai por mim, 90% das vezes ele vai afundar, tá, e você pode pensar que, nossa, cara, eu não vou ser assim, eu vou treinar o Veil, ele ainda continua sendo um herói que fica muito atrás de outros magos, que se o cara dominar aquele outro mago, se realmente souber um pouco mais, você vai sofrer jogando de Veil, porque ele é inútil até o level 4, tá, e depois que ele pega o level 4, ele só tem o knock-up, ele nem fica tão forte assim, ele só fica forte no late game, lá no level 15, com 4, 3 itens, 5 itens, ele vai ser bom, tá, então Veil é o único desse aqui que eu não recomendo por nível de força no momento atual do jogo, novamente eu vou atualizando esse tipo de vídeo aqui, tá. Agora os outros heróis são todos ok, cara, todos dá pra você comprar, tá, vou dar uma ordem aqui, o mais fraco dentre esses é o Sum, tá, o Sum, ele só é bom, ele só é bom na Jungle, tá, então é o seguinte, cara, vou, ó, pesquisa gameplay minha de Sum, cara, vocês vão ver que o boneco parece um absurdo, parece forte pra caramba, mas não, mano, o Sum, ele é um bom herói só pra solo que, cara, se eu em Twitter pegar o Sum pra jogar na XP, pelo amor de Deus, não pega, cara, não joga de Sum na XP, ele é horrível na XP, e na Jungle, mano, o bom dele na Jungle é que ele é um herói DPS, tá, ele é aquele herói late game, ele não é inútil no early game, tá, mas ele é aquele herói late game, aquele herói que bate muito, que derrete tanque, que derrete torre, ele tem um bom split, então ele é ótimo pra solo que, no geral, você que joga trio, ele não é tão legal assim, ele não é tão legal também no elo alto, lá no, lá no mítico 2, 3, o mítico 1, glória, ele não é bom, tá, mas você que é elo baixo, ele é perfeito, mano, pra carregar, tá, eu faço elo job direto, tá, inclusive eu terminei um ontem no dia 8, eu tô gravando esse vídeo no dia 9, e eu subi a maioria das partidas de Sum, porque ele é DPS, cara, tá, então, é, nas lives eu jogo muito com ele, tá, então você que assiste as lives, você vai ver que ele, cara, na minha mão, ele é um herói muito forte, porque eu tô jogando no elo baixo, e o elo baixo, ele aceita heróis DPS na Jungle muito bem, então se você é elo baixo, se você quer um herói DPS, quem é um herói carregador, o Sum é um ótimo herói carregador pra Jungle, tá, vai comprar ele pra XP? Em hipótese alguma, não pega ele pra XP, tá, então, depois do Veil, o Sum é o que eu menos recomendo, tá, contanto que seja essa circunstância, beleza? Logo depois, quem eu também, é bom, mas eu não recomendo logo de cara, é a Benedetta, mano, porque a Benedetta tem um alto nível de dificuldade, ela é muito difícil, tá, galera, tenha isso em mente, ela é muito difícil, ela é ruim? Não, ela não é ruim, ela é boa de jogar, o problema é, você que não tem noção nenhuma de assassino, parece que ela não vai dar dano na sua mão, tá, eu sofri com a Benedetta com isso, depois do nerf dela, parece que ela não dava dano na minha mão, porque ela é muito difícil de jogar, mas você tem uma boa internet, você tem um bom celular, você gosta de um desafio, você vai se divertir com a Benedetta, mas tenha isso em vista, ela não é tão forte, tá, na mão de quem não sabe, ela não vai dar dano, tá, ela pode ser jogada tanto na XP, quanto na Jungle, dá pra jogar com ela na Jungle também, na Jungle, aí você vai ter, você vai precisar ser um pouco melhor ainda do que na XP, mas ela não tanca na XP, então toma cuidado aí, vê umas gameplays antes de Benedetta, antes de aplicar ela, tá, ela é muito difícil, depois da Benedetta aqui, tá, eu acho que o próximo, assim, que eu menos recomendo, vai ser o Yu Zhong, cara, o Yu Zhong, ele é bom, mano, ele tem uma ótima fight, ele chega, ele polui tudo na forma dragão, tá, a troca dele que tá complicado, cara, não sei porquê, mas o Yu Zhong decaiu muito, ele não tá conseguindo ganhar bem a lane, ele é difícil de jogar, cara, ele não é tão fácil, por incrível que pareça, o kit dele é relativamente simples, mas ele é difícil de jogar, tá, ganhar troca com ele tá complicado, mas ele é bom, mano, ele é bom, ele tem uma fight absurda, cara, quando bem feito ali, tá, ele tem uma fight muito boa, ele tanca bem, tá, então na XP, aqueles heróis precisam fazer uma segunda front, ele é ótimo, vai por mim, dá pra jogar com ele, mas nos últimos tempos, eu tô vendo cada vez menos dragões na ranqueada, tá, e os que eu vejo estão cada vez mais difíceis de encaixar, tá, então por isso que eu coloquei o Yu Zhong aqui, é, um pouco mais abaixo, mas eu recomendo, tá, o Yu Zhong, caso você queira um herói, um herói diferente, um herói legal, cara, o Yu Zhong, ele é muito legal, ele é um herói legal, tá vendo skin pra ele, pode ser que ele tome um buff, né, então você já pode ficar atento aí, tá, então o Yu Zhong é um que eu recomendo aí, tá, é, logo depois do Yu Zhong, eu vou pegar o Badang aqui, mano, o Badang é diferente do Yu Zhong, cara, ele tomou meio que um revampzinho, e ele ficou muito melhor, cara, o Badang tá dando um trabalho surreal na ranqueada, velho, o Badang ele é um herói que era horrível, horrível mesmo, ele era um dos piores soldados do jogo, e hoje ele é um ótimo soldado, cara, e detalhe, ele não faz build tank, ele faz build de ataque, mas eu não sei o que esse herói tem, cara, parece que ele tanca pra caramba, eu acho que é o escudo que ele ganha nas skills, né, e mesmo full dano ele tanca demais, cara, tá, então ele tá dando muito trabalho, é um bom herói, cara, você que quer um heróizinho aí na XP, tá, que dá um dano legal, tá tancando legal também, ele não é um tank, mas ele resiste até que bastante, o Badang tá muito bom, tá, ele tá melhor que o Zhong, mano, ele era ruim, que agora tá bem bom, então você pode utilizar o Badang aí com certeza, tá, logo depois do Badang, o Nathan, ele é aquele herói que eu também recomendo, caso você queira outro carregador, tá, o Nathan ele é usado na Jungle e na Gold, na Jungle você precisa ser muito bom com o herói, cara, muito bom, eu tô falando sério, você precisa ser muito bom com o herói, tá, o Nathan é o herói que eu mais sei jogar hoje em dia, é o herói que eu tenho, eu tiro 100% do boneco, tá, inclusive, é, nenhum herói hoje faz milagre, eu também sei das limitações dele, tem conta que ele não vai clicar, às vezes eu pego só porque eu tô afim de jogar com o herói, tá, mas ele é muito difícil de jogar na Jungle, na Gold ele vai servir como qualquer outro ADC, tá, você pode meter um espirar ali, você vai fazer sua buildzinha de crítico e pá, e você vai conseguir, é, tentar, você vai tentar ganhar a lane e ser um carregador das fights, tá, você quer aprender a jogar de Nathan, mano, vê meus tutoriais, vê minhas lives, eu jogo de Nathan direto, porque eu sou fanboy desse boneco, tá, eu fiz um Savage com ele ontem em live, tá, eu faço Savage com o Nathan direto, não nessa conta, eu faço em contas de HelloJob, geralmente, que é onde eu tô jogando mais, tá, então, mano, eu faço Savage de Nathan direto, o boneco é insano, você, o pessoal, sempre que me vê jogando de Nathan, os caras falam, nossa, deu até vontade de jogar de Nathan, se você é uma dessas pessoas, pode comprar, cara, ele é bom, mas vai por mim, e é difícil você pegar o feeling dele, tá, eu acho que com, com todas as partidas que eu julguei de Nathan, devem dar mais de 400 aí, fácil, tá, 500 pts facilmente aí em todas as contas, então, eu sei extrair muito bem do herói, ele é bom, eu sei do potencial dele, tá, mas você vai ter que dar uma treinada, principalmente na jungle, mas ele é um ótimo carregador, buildando crítico, ele é um ótimo carregador, pra solo Q, então, ele é um dos melhores, tá, é um dos que eu mais tô recomendando pra solo Q, porque vai por mim, a build dele é um baita, a build crítico dele é um baita de um carregador, cara, então, ele é ótimo aí, pra solo Q, tá, aqui a gente tá chegando nos melhores, tá, galera, esses aqui são os melhores heróis que a gente tem atualmente, tá, já pegando ali a parte da XP, já vou colocar o Tamus, eu acho que dessa lista ele é o melhor disparado, tá, o Tamus é muito forte, tá, galera, ele tanca pra caramba, ele dá dano, você pode jogar ele na XP, você pode jogar ele na jungle, ele é muito bom na XP, ele é um, tipo, ele tá no top 3 da XP, ele tá no top 3 da jungle, tá, então, olha que herói, surreal, tá, 120 fragmentos, é um ótimo investimento pra sua conta, você tem a skinzinha do Kai aqui, que lançou, tá, então, se você pegou a skin, você vai poder usar a skin do Kai, a skin legal pra caramba, essa skin é muito legal, cara, tá, e ele é muito forte, vai por mim, ele é muito forte, mano, tá, então, ele é o melhor que é ele, cara, o melhor que é ele, tá, só não vou citar a Kagura e a Lua aí, porque elas são heróis do mid, tá, logo depois eu vou citar a Lua aí, tá, a Lua aí, ela é, cara, ela é aquela heroína, ela é difícil e fácil de jogar, tá, e o, a maior dificuldade que você vai ter dela é a ultimate, tá, ultimate, fazer boas ultimates de Lua aí, é difícil, mano, vai por mim, esse herói dá raiva, cara, você que encontra a Lua aí bem jogada, cara, dá uma raiva jogar contra, ela é boa, ela gera muito escudo, então, ela é um mago, que não é tão fácil de matar, se você acerta a passiva toda hora, Ying Yang, você marca a marca negra no inimigo, e aí logo depois você usa a branca nele, ou vice-versa, ele vai junta, dá um stun nele, e te dá escudo de Lua aí, cara, nossa, muito chata de jogar, ela dá dano, ela tem um bom dano em área, ela é uma boa heroína, como eu disse, ela tanca mais do que parece, né, por causa do escudo que ela ganha, e por isso, ela é uma ótima heroína aí, pra você jogar no mid lane, ela é, cara, sério, ela é infinitamente melhor que o Veil, tá, então o pessoal não entende isso, e pega Veil mesmo assim, tem um monte de mago na ranqueada, mas o pessoal insiste em pegar Veil, todo dia eu jogo com pelo menos os 5 Veils, cara, e é um saco, sério, no meu time que eu tô falando, tá, pô, enfim, a Aloy é uma ótima mid lane, e por último aqui, a Kagura, eu também recomendo, caso você queira um herói coringa, mano, você queira um herói coringa, velho, a Kagura é o melhor, mano, vai por mim, ela é a heroína mais absurda da mid lane, na minha opinião, não é nível de força, de dano, tá, mas é porque ela tem tudo, você, o combo dela é explosivo, então se você farmou legal o early game, fechou o relógio, fechou a seta do relâmpago, aí cai em todo o herói papel, tá, ela tem um bom poke, tá, então sabe aquela skill que você vai tacando aos poucos, e tirando um pouquinho de vida do inimigo, ela tem também, ela tem dash, teleporte, tá, ela tem os dois, então você taca o guarda-chuva, você pode teleportar até o guarda-chuva, você pode usar isso pra perseguir o seu inimigo, ou pra fugir, tá, então o teleporte dela é muito bom, e ela também tem um dash, quando ela está com o guarda-chuva na mão, e esse dash vai fazer o que? Te dá batismo, purifica, sai de controle, esse dash, ele sai de controle, você tomou um stun, você usa esse dash, você sai de controle, você ainda consegue se locomover, então ela é ótima, ela é ótima, ela tem stun também, tá, quando você tá com o guarda-chuva, teleporta até o cara, tem um cooldown isso, mas quando você teleporta até ele, você toma um, você dá um stun no cara, mano, ela sai de controle, ela tem dash, ela tem teleporte, ela tem dano, ela tem stun, mano, coringa total, tá, ela não tem counter no mid, galera, sem brincadeira, a Kagura, ela não tem um counter no mid, ela não tem um counter no mid, ela é a coringa, como eu disse, você pode pegar ela de first pick ali, não tem o que que o cara pegar no mid, que vai te counterar, ela vai sofrer mais pra assassinos mesmo, já que ela é uma heroína papel, então assassinos vão sofrer com ela, mas no mid não tem counter, então ela é muito boa, de mid é o que eu mais recomendo aqui, da loja de fragmentos, além dela ser um pouquinho difícil, então você gosta de um desafio, é legal também, tá, então esse vídeo ficou longo, mas tá bem completinho, se você gostou, deixe seu like, inscreva aí embaixo, pra me dar aquela força, no mais é isso, um forte abraço, e fui! Tchau! Tchau!